E hoje eu quero iniciar esse programa, gente, falando o seguinte, é uma mensagem que eu quero passar para vocês, vocês aí que estão preparando o almoço na casa de vocês, ou estão numa estrada, o lugar onde quer que vocês estejam, que esta rádio esteja ligada, que haja aí um momento de reflexão na vida e que a gente consiga transformar esses nossos erros, o nosso pequeno eu, as nossas vontades, que a gente acha que está correto e às vezes a gente vê que faz tudo errado, e aí a gente pede perdão e reinicia novamente, é por aí o caminho, mas é aquilo, né, a gente não pode desistir das coisas, não é, a gente sabe que acertar é de vez em quando, desistir nunca, ir atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, sempre mais aprimorados, porque a cada aprendizado, que eu prefiro falar aprendizado e não perda, é um grande crescimento, não é, e aí a gente vai caminhando mais fortalecido pela vida e vida que segue. Hoje eu quero falar com vocês, como é o dia de Nossa Senhora e tudo, eu vou pegar aí um aspecto do divino hoje para falar com vocês, nosso Criador quando nos formou, ele nos fez perfeito, absolutamente perfeito, é como uma pintura, não é? Você pega um grande artista, e aliás, diga-se que o Criador é um grande artista, você pinta ali aquele quadro, você faz aquela peça, aquela escultura, você está no auge da tua criação, e assim foi Deus quando fez cada um de nós. Então a gente veio para ser perfeito, pelo lado de Deus a gente veio para ser perfeito. Mas o interessante é que o pai não assina a obra, porque ele contempla o que ele cria e ele põe na vida para que siga seu curso, mas ele não assina. Nada no universo tem assinatura divina, você para perceber essa assinatura divina, você tem que ter a sensibilidade aflorada para ver um pôr do sol, para ver um jardim de flores, para ver as árvores frutíferas, para olhar o mar, não é? Para ver um lugar lindo, zen de meditação, ali você começa a perceber que tem uma energia que cria tudo isso. Principalmente quando a gente vai a alguns jardins que tem as mais diversas flores, você fala gente, cada cor dessa flor, cada movimento da flor, cada detalhe da flor, a gente vê que ali não tem a mão humana, nunca teve. Assim somos nós, cada um de nós, uma grande obra divina que foi colocada aqui, todos diferentes uns dos outros. Olha só quantas pessoas tem neste mundo de meu Deus, quantas milhares e milhares e milhares, centenas de milhares e milhares de pessoas, todas diferentes. Pode ter uma semelhança na sobrancelha, no olho, mas somos todos diferentes. E aí é essa obra que ele criou. Só que a obra, quando ela vai ficando mais elaborada e a gente aqui vai elaborando, nós vamos alterando a matriz, a base principal na qual o Criador nos formou. Ele sabe disso, ele sempre soube disso, que a criatura um dia se voltaria contra o seu Criador. E está fato. Então, essa criatura que somos nós, que somos filhos de Deus e tudo mais, nós fomos aprendendo, vivendo, tomando mesmo, apanhando literalmente, porque o nosso ego levanta de maneira absurda. E quisemos, em alguns momentos, ser mais do que o próprio Criador. A gente vê até hoje quantas pessoas de poder que se acham acima de qualquer coisa. Então, sabe? Isso daí acaba trazendo para nossas vidas, quando nós levantamos essa onipotência, essa onisciência, essa onipresença, problemas. Porque aí você vai bater de frente com quem manda. E aí quem manda te segura pelo colarinho e fala assim, escuta, o terráqueo, você me obedeça, você pelo menos me respeite, porque as coisas não são desse jeito, como vocês pensam que, como todos vocês pensam que é. O homem, há muito, saiu desse eixo dele. Há muito. Ele nem lembra que Deus existe. Ele não lembra que quem pode é ele. Nós somos limitados no nosso poder. A menos que você se venda para uma energia negativa e entregue a alma, aí eu não sei o que pode ser de você. Você pode ter tudo no mundo, mas você também perdeu tudo lá de lá. Então, a gente se esquece muito de que nós temos a trajetória da nossa vida na palma das mãos de Deus e na nossa também. E que não caia um fio de cabelo de nossa cabeça sem que ele saiba. E muitas vezes o homem, pelo seu pequeno eu, ele sai lutando, guerreando na vida, querendo novo emprego, novo carro, nova casa, um maridão, um maridaço, um carrão na garagem, um homem rico, uma mulher milionária, porque eu quero viver à sombra do bem bom e não quero trabalho, não quero nada, mas se eu tiver um otário que me banque, beleza, está cheio disso. Então, o que acontece com esse nível de pessoas completamente fora da casinha? está cheio disso. Diga-se de passagem, está cheio disso. Está cheio de erros, de corrupção, de mentiras, de vampirismo, de coisas erradas. Está cheio de coisas erradas. Assim caminhou a humanidade quando ela começou a se afastar do seu Criador. Nem todos estão afastados do Criador, mas uma grande parte sim. Então, começam a vir as guerras, as epidemias, as doenças, a miséria, a miséria humana, a miséria financeira, o povo escravizado, começa a vir tudo isso. N ideias para governar o mundo, mas nenhuma levanta a situação do jeito que está. Não é? Por quê? Porque está tudo sustentado na supremacia da capacitação humana, que ela é limitada. Tudo bem, o homem criou N coisas, N coisas. Existe até essa máquina aí que você vai entrar dentro dela, ainda não está pronta, mas ainda não está habilitada para estar nos países, que automaticamente, se você tem diabetes, seja lá o que for, o teu problema de saúde, você fica ali um tempo, você sai dali sem nada. Existe, existe. Não foi permitida ser colocada, porque, lógico, vai acabar com uma série de processos aí que vivem em cima da doença, mas existe e virá. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida, Vibe Mundial, FM.